Todo homem se apega e corre atrás da mulher que oferece exatamente isso que eu vou passar para você. Durante todo esse tempo eu tenho batido nessa mesma tecla e dito para vocês a importância da mulher que sabe se impor, a importância da mulher que sabe oferecer a coisa certa, que faça com que um homem corra atrás dela. Então, pega aqui o passo a passo. Tem que haver compatibilidade emocional. Bom, aí já encalacrou, né? Júber, o que significa essa ideia de compatibilidade emocional? É tão bonitinho para falar assim dentro da lógica, dentro do trabalho, dentro da especialidade que eu escolhi. Mas trocando em miúdos é quando a gente tem valores iguais. É quando os teus interesses, os teus interesses são os mesmos do dele. A gente ouve muita coisa, ah, os opostos se atraem e não sei o quê. Vou explicar isso aqui para você. Os opostos se atraem para a união da festa, para a união de bons momentos, porque um é desafio para o outro. Ah, eu quero domar aquela garota, eu quero domar esse garoto, eu quero ele correndo atrás de mim. Então, esses opostos se atraem para aquele primeiro momento. Agora, para parceria, para longevidade de uma relação, os valores têm que ser iguais. Então, são essas as compatibilidades emocionais. Por quê? Porque sempre terão atritos na tua relação. Então, a mulher que oferece essa compatibilidade, faz com que o homem a deseje. Faz com que o homem corra atrás, que dê prioridade, que queira ela ao lado dele. Ah, Júber, mas eu não estou entendendo. Você não está entendendo porque você está com a tua mentalidade emocional para relacionamento? Por isso, pititinha, você está ainda batendo e vibrando naquela tecla do todo homem é igual, de que todo homem só quer festa, de que homem não quer nada sério, tá? Preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Se você está vibrando e buscando alguém que seja compatível para um relacionamento sério, esse homem que está buscando a mesma coisa, ele vai buscar exatamente mulheres que gostem daquilo que ele gosta, que façam aquilo que ele também faz, que tenham os mesmos programas, os mesmos horários, que seja ali uma parceria, que seja ali um momento gostoso e bom, prazeroso dos dois estarem juntos. E antes que você me pergunte, essa luzinha que está aqui em cima é a luz da lua, tá? Então, portanto, antes que vocês me perguntem, aqui, ó, temos a lua linda, maravilhosa, participando hoje aqui. Já que eu te mostrei a lua, quem sabe você me dá um presente maravilhoso, que é se inscrevendo aqui nesse canal, para que eu possa continuar oferecendo o melhor conteúdo para as mulheres de todo mundo. Só assim eu sei que eu estou te agradando e só assim essa plataforma incentiva a chegar até mais mulheres que precisam. Aqui, agora há pouco eu falei para você o seguinte, é preciso que sejam aqueles dois parceirinhos, não é? Então, se você quer que um homem corra atrás de você, que ele te dê atenção, se apegue a você, uma coisa fundamental vai ser desde o primeiro dia até o último beijo, sendo, sendo trágico, né? Parceria, companheira, companheira, companheiro, meu, o seixo vai sair, a beleza física vai sair, os problemas virão, as coisas serão complicadas, serão boas, mas ele vai se sentir seguro, vai se sentir bem, quando ele olhar para você e dizer, cara, na boa e na ruim, você é a melhor companheira, é aquela pessoa que ele tem para dizer, cara, senta aqui que eu vou te contar uma coisa, e você para, senta e apoia. Quando você dizer, cara, eu quero te falar uma coisa, ele vai parar e vai estar do teu lado, na hora para contar uma coisa boa ou uma coisa ruim, vocês serão parceiros para comer uma lagosta ou para comer um cachorro quente. Então, nós temos que saber lidar com essas coisas, porque todos os homens, incluindo a mim, quando conversam sobre o que faz você ficar com determinada pessoa há tanto tempo, ele vai dizer, cara, ela é minha parceira, ela é minha parceira. Parceira é a coisa que você mais ouve um homem falar. Ele não fala, cara, ela é minha totosa, minha peituda, minha... Não, gente, não é isso que faz ficar na vida do cara. Então, a parceria, aquela pessoa que está do lado dele para essas coisas, faz com que esse homem realmente queira estar com você. Presta bem atenção num detalhe. Eu quero te convidar para ser uma águia treinada por mim. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você entrar num grupo onde nós vamos selecionar mulheres para fazer parte do Encontro das Águias, tá? Não vou falar mais nada, porque não é curso, é uma mentoria em grupo comigo. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui embaixo. Honestidade é uma coisa que não é só você que procura, não. O homem procura na mulher que... A mulher que oferece honestidade e confiança, rapaz, chama muito a atenção. Porque eu não posso ter um relacionamento... Eu estou falando de homem de alto valor, tá? Não calça caída. Calça caída nem sabe o que significa honestidade e confiança. A confiança é ele saber que você pode atravessar o mundo e você é uma pessoa decente. Que você pode trabalhar no meio de 50 homens que você é uma mulher decente. Ele pode contar um segredo mais tenebroso que é o segredo do casal. Então, essa confiança, ela vai para todas as instâncias da relação. Não é só a física, mas é a mental, a sentimental, a espiritual e a mais desdrúxula e banal que for. Então, honestidade, sabe? Ter palavra, cumprir a tua palavra, estar do lado. Então, isso faz com que o cara sinta-se apegado a você e fale Cara, ela tem seus erros, como todo mundo. Mas é uma pessoinha honesta. É uma pessoinha parceira. É uma... E aí começam a vir os prós, não somente os contra. Porque os contras vão acontecer, é normal. Então, você começa a mostrar para esse cara o quanto você é uma mulher diferenciada. E é importante eu lembrar você também que colado com essa honestidade tem o respeito mútuo. Tá, mas o que é o respeito mútuo? É quando você respeita os limites desse homem e ele respeita os teus. Mas não só isso. É quando você respeita os teus limites e também respeita os limites do relacionamento. Porque mesmo que vocês dois estão vivendo um relacionamento, é preciso que cada um faça o seu quadrado. Cada um tem a sua vida. Existe aqui, como eu sempre falo, o relacionamento é 3D. Ele tem o homem, a mulher e o relacionamento. Então, o Khalil Gibran há muito tempo ensinou a gente sobre isso. Ele falou que vocês, casais, bebam do mesmo vinho, mas cada um em sua taça. Porque cada um tem a sua individualidade. Então, você tem que respeitar os limites. Ele não vai pensar o que você quer que ele pense e você não pode ficar agradando os pensamentos que ele quer que você pense. Aí a coisa não vai dar. Ah, aí começaram as brigas. E quando ele percebe que você é uma pessoa que sabe respeitar o teu corpo, o teu limite, se dá respeito no trabalho, na vida, no dia a dia, ele fala assim, cara, que mulher é essa? Pelo amor de Deus. Aí, só no talento de você ser uma pessoa, você já está prendendo essa pessoa na tua vida. Sem precisar você correr atrás, mandar mensagem, ficar puxando o saco. Você está vendo que no teu próprio talento, você está construindo aqui uma mulher incrível. Incrível. Não é verdade? Olha só a mulher que esse cara vai dizer, cara, eu não posso perder essa mulher. Eu preciso dessa mulher na minha vida. E até agora você percebeu uma coisa? Que eu não falei do físico. Porque eu não preciso falar do físico. O físico é o comum. As pessoas acham ainda que é o físico que prende um casal, mas não é. Esse é o comum. Eu não preciso falar para vocês que tem que ter tesione, sentimentos, desejos um pelo outro. Isso é normal. Agora, intimidade emocional é importante. A intimidade emocional é quando esse homem tem total liberdade de contar para você os medos, as inseguranças dele. E é como dizia meu querido Renato Russo, quero ter alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Então, é uma pessoa que ele pode chegar para dizer, cara, eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de barata. Mas tu é homem? Não, ele não vai ser julgado. Ele está tranquilo porque ele tem com você uma intimidade emocional para dizer, esses são os meus medos. Essas são as minhas inseguranças. Eu preciso do teu colo mesmo sendo homem. Eu não vou ser menos homem se eu fizer isso. Assim como você não vai ser menos qualificada se você disser para ele as tuas inseguranças, os teus medos e mostrar para ele que você tem defeito. Porque todo mundo tem defeito. Triste a pessoa que diz que não tem defeito e não aceita os seus defeitos. Porque é uma pessoa egoísta. Então, você tem que saber dizer, não, eu tenho defeito. Conversar sobre os teus defeitos e estar pronta para ouvir que você precisa evoluir. Porque senão você não vai evoluir, não, vocês não vão ficar juntos e a coisa não vai dar certo. E aí, pequenas coisas é que farão a diferença. E assim, dessa forma, você vai prendendo um homem sem fazer esforço, apenas convivendo com esse cara. Outra, você é uma mulher independente, você não depende dele, você não tem que ser levada por ele. E você não tem que deixar ele ser dependente de você. Você tem que fazer com que o cara ande, que ele vir, que ele sinta esse cara, ela me prestigia, ela faz com que eu faça a coisa, que eu cresça, ela me apoia. Então, você é uma mulher que dá um up para o cara, mas, ao mesmo tempo, você não fica montada nas costas do cara só, sugando, sugando, sugando. Porque aí, não é a parceira, não é a companheira, não é nada daquilo tudo que você vinha construindo. Aquilo tudo virou um castelinho que vai cair. Não é real, não é verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o último ponto que eu guardei para vocês é a autenticidade. Mulher que é autêntica, que ela é aquilo que ela é, que ela tem reconhecimento dos seus defeitos, que todo mundo tem, que ela tem qualidades que ela sabe que tem, e que ela tem essa parceria, essa paciência para o relacionamento, sem precisar puxar saco e correr atrás, é tudo o que um homem precisa. É tudo o que uma mulher precisa. Tudo que eu estou te falando aqui de um homem, eu tenho certeza que é tudo aquilo que você busca também num homem. E isso é o quê? Simplesmente equilíbrio. Mas o equilíbrio não nasce só ele. Ele sozinho não vai conseguir. Precisa que você tenha também. Se não há um diálogo, se não há uma conversa, se os dois não sentem e conversam, sempre será uma guerra, sempre será uma briga, sempre será uma dificuldade, serão duas crianças brincando de casinha. E não vai dar certo. Porque o que faz o homem correr atrás de uma mulher, desejar e se apegar, é essa listinha simples e fácil de você fazer. Eu quero treinar você. Eu quero que você seja uma das minhas águias. Então, por favor, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo. Aproveita esse momento, porque coisas assim são únicas e a gente tem que aproveitar. Vem comigo que no caminho eu te explico. Meu nome é Gilberto Albuquerque, eu sou o homem que entende as mulheres, o mentor das águias. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz.